Vamos lá, Heloise, você fez hoje uma maquiagem, uma roupa, você botou esse vestido, bota aqui, mostra pra galera, um neon, com um sandálio, papai que ajudou ela, a mamãe botou o brinco, mostra aqui pra galera que você tá de brinco, o outro brinco, aí você tá de muitas joias, mostra aqui outras joias pra galera, ai que lindo, tirou o relógio, foi? Tá de cordão, olha pra mamãe, e a mamãe ainda fez uma maquiagem, um glow, tem dois lacinhos fofos, tá perfeito, como é que você tá se sentindo? Linda! Por que que você se maquiou? Porque eu... Olha pra mamãe! Eu quero ser uma princesa! Olha pra mim, mulherzinha de Jesus! Ai, princesas ficam maquiadas, é? É, ficam! Ai, você tá perfeita, parabéns, viu? Você tá linda! Manda aqui um recado pra galera, que as pessoas também tem que ser bonita, se arrumar, diz! Como é que faz? Porque as pessoas tem que se arrumar e ficar bonita? É! Pô, manda um beijo! E eu passei pra batom! Ai, foi mesmo, mostra aqui pra galera que você tá de batom! Uau! Escovou pelo menos deite? Sim! Beijo, tchau!